Fala minha tropinha, mais um vídeo insano, que que é isso mano? Eu tava suavidade aqui, tava jogando, batendo free firezinho Do nada, a Laude posta um rap mano Posta uma música mano, do nada E vamos fazer o que? Vamos reagir ao primeiro react do canal, daquele jeito Então, ô Laude, não dá strike na gente meu parceiro Que que é isso? Paseadinho, vamos ir pro react, vamos ver se essa música tá top mesmo Daquele jeito, olha isso Um, dois, três, só bora Vamos lá, vamos lá tropa, vamos lá tropa Deixa eu baixar um pouco mais aqui Caralho, é verão GTR isso aí? Isso é louco, filho, carro japonês é o bicho Feitinho Matrix Eu vi esses stories dessa festa aí mano Tavam gravando esse dia Será que vão lançar um trap hein? Tá louco? Os cabelos da hora leque, tá louco Lançar um desse aí, fica top Galera leque Lançou um trap mano, lançou um trap, tá louco GTRzão, feio, tá louco Elefante rosa Pera aí tropa, pera aí tropa, pera aí tropa Os cara entraram que nem que qualquer um de nós entraria dentro da casa Se liga Mesma coisa Mesma coisa Tá olhando tudo Porra, lançou um trapzão hein, leque Tá louco? Duvidou? Duvidou? Cresceu leque Quer me chamar pra ranqueada Tava com o celular ruim Fiz eles conhecerem meu nome Tava com o celular ruim e fui pro emulador Tão no adiantado Eu assim com o tempo evolui Agora o celular novo pro bonde Firme a sorte do dia Peguei meus cavis permanente Derrubei mais um na guarita Vamos roxar, recarrega o vent Tô desilenciado Ninguém me viu, parecia a Duke Tem que ter noção, escapar da flashback Pra não virar loot Escapar da flashback pra não virar loot Foda Voltamos Loud, loud, loud Cara, é RPA aí, leque Tá louco? Eu vi esses stories dessa festa aí, tropa Nesse dia eu tava na... Eu tava na parada lá do Coronel O Coronel disse que ia sair Pra eu poder ir pra festa da Loud Era festa de gravação, mano Olha aí Agora tudo se encaixa Agora tudo faz sentido Play rádio Capitão barulho Bota a cara, vai tomar pipoco Sou da Loud, só maluco Distribuo, só tiro no coco Hoje é life da emo Baquizar, baquizar é foda, feio Caralho, Will no passinho Hoje é life da emo O Will lançou o passinho, leque Tá louco? Loud, loud, loud Loud, loud, loud Faz o L, meu parceiro Faz o L É, ela meteu o passinho Ah Xiii Terminou? Caralho, você que tinha dropado outro beat, mano Tá louco? Cabilota XP tava ali Caralho, leque Zero, ó dançando, mano Mano Tudo que uma mãe Muito do nada, tropa Muito do nada Lançou a boa, mano Lançou a braba Tá louco, mano Lançou logo um trapzão Trap que tá aí em alta Tá no hype, é o trap Geral tá fazendo trap Trap é o momento, mano Ficou top demais Que música, meus amigos Que música Vou já baixar ali Colocar no status do WhatsApp Tamo junto, rapaziada Um videozão insano aí Rapidão De react Vai sair no canal já daquele jeito Tamo junto, é nóis Valeu Falou Trapíssima Trap